É, meus amigos, hoje eu tô gravando de shorts, porque hoje nós vamos falar sobre... shorts. Oi, meus amigos, tudo bem com vocês? Primeiro, vocês sabem o que é shorts? Não shorts, aquele que você coloca na roupa, não é isso. Shorts, aqueles vídeos curtinhos aqui do YouTube, sabe aqueles vídeos verticais? Pai, eu sou gay, né? Tu é gay? É como se fosse o TikTok do YouTube, é o TikTube, sabe? É tipo isso. E aqui no estúdio de criador do YouTube, tem um lugar que mostra aqui, ó, outros vídeos que seu público assistiu. Eu já faço vídeos curtos em outras redes, lá no TikTok, eu até coloquei alguns aqui. Só que isso começou a bagunçar, tanto que o meu público antigo não estava acompanhando shorts, e o meu público novo só queria shorts. Então, eu criei um canal só de shorts, é o primeiro link aqui na descrição, tá? E hoje nós vamos fazer isso, hoje nós vamos ver os vídeos que vocês, que são o meu público, que vocês assistem. Pra gente poder tentar entender se, na verdade, quem tem problema sou eu, ou se quem tem problema são vocês, ou se é todo mundo. Vai todo mundo perto. Vem comigo ver os shorts, ó. Shorts como esse aqui, eu não vi nenhum ainda, tá? Ah, é um vídeo de react. Vamos ver, gente, vídeo de limpar na piscina, ó, tá tirando a lona, ó, isso mesmo. Por que que essa menina está falando desse jeito? Vamos ver, gente, vídeo de limpar na piscina, ó, tá tirando a lona, ó, isso mesmo. Eu quero ela bem suja, ó, tá bem verde. É, aparente dona Cisa. Eu quero limpinha, limpinha, gente. É muito bom, né? Muito satisfatório, ó. Tá bem suja. Olha aí, onde ele é breu, onde fica os negócios que estão há um tempão, sem funcionar, deve estar cheio de sujeira. É a bomba da piscina. É a bomba da piscina, né? É a bomba da piscina, né? É a bomba da piscina, ó. Coloca no cloro, coloca nas coisas que eu não sei o nome, porque eu não tenho piscina, gente, que eu sou pobre, ó. Eu quero ver como que vai ficar limpinha. Olha, tá suja ainda, hein? Cadê a limpeza? Ah, e... Ah, p... Ah, p... NÃO! Quase 900 mil pessoas frustradas esperando a limpeza da piscina que não veio. Trouxa. E é isso que o meu público vê. É esse tipo de material que o meu público... Ah, e vocês falam, eu tenho problema? Eu sou o problemático da relação? É verdade. Ó, um outro vídeo. Pico, pico, pico. Ai, que fofinha. Quê? Pico. Ai, que fofinha. Compra. Mamãe! O que foi agora? Ah, o papai pincou. 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 Aí eu vi vantagem, aí eu concordo 8 milhões de views nesse vídeo Por quê? Porque existe um trabalho artístico Existe uma... Exploração infantil Que a propósito é errado Eu tenho que falar isso porque o YouTube Às vezes entende Que quando eu falo uma palavra ele tá Achando que eu estou defendendo Exploração infantil Não, não quero tomar vacina não Não, não quero tomar vacina não Fica quieto menino E logo vai acabar quebrando seu braço O que você disse? A pessoa falando sem abrir a boca Não, depois diz Que a agulha vai quebrar no seu braço O que que é? A mulher tá falando que não sabe me vacinar E vai quebrar a agulha no meu braço Abra a boca garoto Não, eu quis dizer que não quero saber de desculpinha Pode deixar que eu mesma vacino ele Mas você dá conta de fazer isso? É claro, eu já vacinei meus cachorros Tudo de ir lá em casa Eu tava esperando Eu tava esperando uma continuação Eu tava esperando alguma coisa Mas não tenho Porque o short Ele é tão short Que não dá pra fazer nada Esse é um short de curiosidade Qual a sua personalidade? O que você vê primeiro nessa imagem Revela muito sobre sua personalidade É um rabo de cachorro Eu era uma pessoa original criativa Então assim Eu deveria ter visto as duas coisas ao mesmo tempo O olho direito e o olho esquerdo Agora, só eu achei estranho Que o rabo do cachorro É o mesmo lugar que o focinho Tá Então se fosse um focinho e um rabo Seria um focinho no rabo Demência Esse é o meu tipo de imaginação, tá? Quando você tenta avisar Mas ainda não sabe falar direito É da mesma atriz do outro Ah, mano Que foi? Piado Repete Piado Eu já sei disso Mas não precisa ficar falando Piado Eu vou contar tudo pra tua mãe A camisa Ah, mano Ela é muito linda, mano Camisa Ah, mano Ela é muito linda Não tem graça Não é pra rir É pra você Desculpa Qualquer pessoa que aparecer perto dessa criança Vai ser coadjuvante Olha a atitude no menino Olha só essa atitude no menino É porque eu acabei de perder o emprego E minha família tá passando muita necessidade Não tem como você me dar um dinheiro pra me ajudar Qualquer quantidade poderia me ajudar bastante Sai de palhaçada, né? Olha a sua roupa Você tá pedindo dinheiro Você deve fumar uma droga Usar maconha Eu não vou te ajudar, não Sai, 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 sai fora Um rapaz bom desse pra trabalhar Forte Ah, sai fora Tem uma menina Vai lá ajudar Oi Vou fazer esse dinheiro da minha brincadeira Só pra você Vou pedir a sua mensagem Muito obrigado, tá bom? Seria épico se ele pegasse os 10 reais E comprasse uma cachaça Será que é só eu que bebo? Tube É uma brincadeira Achou a esfera do dragão escondida Ah, meu Deus O que que... Kakarot Kakarot Vamos ver o próximo aqui, ó Quando seu amigo perde o inocêncio Ah, esse aqui eu conheço, mano Esse cara aqui é famosão no TikTok O que? O que? O que? O que? O que? O que que foi? O bispo inocêncio morreu? Nossa, mano Com Deus, viu? Como o diabo é sujo O Tinhoso É, mas as pessoas morrem, né? Ele tava doente também Você tá defendendo o diabo? Ele tinha 98 anos Ah, mas era jovem como um bebê O que? Tá, mano Tenho que tuitar isso O inimigo tirou uma pessoa que ainda usava fraldas da terra Tinhoso Kakarot Como eu falei, às vezes não dá tempo, né? Pra gente... Pra nem desenvolver um carisma pelo personagem Porque o short tá tão curto E eu gosto de alguns vídeos do Oily Mas esse daí, na verdade, eu já percebi que tem continuação, mano Aí vira Netflix Ó, toda criança fez Tá, toda criança Toda criança Uau Tá, alguns adultos fazem isso Inclusive postam no YouTube E que nunca nos falte Abençoa aqueles que não tem Que talvez estejam passando O que que é aquilo? Eu não entendi Dormir de roupa de frio Por que que você tá deitando com essa blusa aí? Pode tirar Isso é roupa de você sair Mãe Deixa eu dormir com minha blusa Dormir com roupa de... Ah, meus amigos Isso eu nunca fiz Isso eu nunca fiz, não E o novo, é isso? Ah, tem uma roupa nova Ah, entendi A pessoa tem roupa nova E quer dormir de roupa nova Por que que você tá deitando com essa blusa aí? Pode tirar Isso é roupa de você sair Gente, eu não tinha roupa nova Quando eu era criança A minha roupa nova Era a roupa velha do meu irmão Shorts de comida Achei um biscoito na Nutella O cara foi lá Pegou a nova Nutella Que veio um pote de vidro Abriu ela Ele tá tirando o fogo da tampa Mano, veio o biscoito Pagou a minha Nutella Espero muito que esse vídeo seja verdade Porque eu comprei uma Nutella Só pra fazer isso E foi caro Eu vou testar pra ver se é verdade Mas já vai deixar um like Me segue Um grande momento Bora começar a abrir aqui Mano, a tampa da Nutella Mano, isso é pra enganar a criança Não se faz isso, mano Tá um pouquinho difícil Por favor, não ache Olha só, mano Não faz isso Agora, abri E vamos provar Agora, todas as crianças Do universo Que viram isso daqui Vão querer comprar Nutella Só pra abrir o negocinho E não vai encontrar Vai ficar frustrada Depois vai crescer E virar um adolescente frustrado Vai virar um adulto frustrado Por causa de quem? Por causa desse canal aqui, ó Do Família Mauro É isso mesmo que você quer, Família Mauro? Tente pausar na hora certa Ah, eu tenho que pausar E ver o que que funciona Ó, eu pausei E já vem logo o Naruto Tá Ó, não, mano Ah, pelo amor de Deus Ah, mano Olha só, gente Isso daqui é uma forma Da pessoa ganhar vários views Meu Deus Tá vendo? Esse tipo de coisa Que o meu público assiste Que meu público Vem aqui assistir, mano Sério Eu tô ficando um pouco Assustado com isso E é isso, meus amigos E é isso Com esse vídeo Eu espero ter provado Que o problemático São vocês Vocês têm problemas severos Só um comentário aqui, ó Estamos em quase Em um milhão de inscritos 978 mil inscritos Se a gente chegar Em um milhão Até o final de outubro Este cabelinho aqui, ó Ficará platinado Suelen não tá aqui Por isso que eu tô falando isso Mas se a gente chegar Em um milhão Até o final de outubro Passa lá no meu canal de shorts Que os musicais Agora que eu postava aqui Eu tô postando lá Então passa lá Pelo menos vai ter música Todo videozinho Agora tem música lá Vocês que gostam de música Tem música lá Tem um monte de coisa lá Passa lá E é isso Um beijo Até o próximo vídeo Fui Jogo online não tem pau Me dá só uma pausa e rapidinho Jogo online não tem pau Me dá uma ajuda Eu só quero